Ei, tudo bem? Eu sou o Guilherme Luthier, do canal Meu Luthier. Estamos aqui para mais uma dica para o seu violão. Não só o violão, como o contrabaixo e guitarra também. É uma dica relacionada ao tensor dos instrumentos. Só que antes de fazer ir para o processo do vídeo, eu quero falar com vocês um desafio que eu quero encarar com você. Com você que está aí do outro lado. É isso mesmo, é um desafio. Por quê? Porque eu quero de hoje para 60 dias, eu quero gravar um vídeo por dia para você. Quero gravar um vídeo por dia. Então, assim, é um desafio para mim que eu estou querendo fazer isso há muito tempo. Só que como eu tenho que fazer várias coisas aqui, a gente tem que tomar conta, eu tenho que tomar conta da oficina, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que ver o que eu vou postar, o que vocês estão pedindo. Então, assim, para mim é muito pesado, porque é muita coisa. Então, sinceramente, eu não vou ter horário para postar os vídeos. Vai ter dia que eu vou postar de manhã, vai ter dia que eu vou postar de tarde, vai ter dia que eu vou postar na madrugada. E assim por diante. Só que o importante que eu quero é te entregar 60 vídeos. 60 conteúdos direto, dia após dia, dia após dia. Certo? Esse aí é um grande desafio para mim e eu estou aqui contando com que você jogue energia aí para eu conseguir vencer esse obstáculo aí, que não vai ser muito fácil. Beleza? E outra coisa que eu quero te falar, que é muito importante, é que é o seguinte, tem várias pessoas, vários inscritos, eu não sei se já aconteceu com você, tá? Vários inscritos do canal aqui, que... Do canal... Meu não tinha, né? Canal aqui? Não. Várias pessoas que não estão recebendo os vídeos. Elas falam que não estão recebendo os vídeos. Você está perguntando se eu não postei o vídeo, e isso e aquilo. O que está acontecendo? Isso aí é uma questão de mudança no YouTube, tá? Isso aí eu não vou entrar em detalhes porque não cabe a esse vídeo. Mas o que eu vou te falar para não acontecer isso com você, é que... Está vendo aqui embaixo do vídeo, que está inscrito aí, ou se inscreva no canal, ou você já está inscrito no canal, Isso aí vai acontecer quando você já for inscrito no canal, tá? Está vendo que tem do lado do onde está inscrito no canal, tem uma engrenagemzinha? O que que acontece? Você tem que... Você não está recebendo os vídeos, é porque você não ativou as notificações, certo? Então, por isso que você não... Se você não está recebendo, é por isso que você não está recebendo os vídeos. Então, você tem que clicar nessa engrenagemzinha, aí vai abrir uma outra janela no meio da tela do seu computador, e... E nessa tela, essa janelazinha que vai abrir, você tem que clicar lá, receber notificações desse canal. Aí, você vai salvar com ela ativada, porque senão você vai continuar sem receber os vídeos. Beleza? Então, faça isso, se inscreva e ativa as notificações, porque eu vou gravar daqui para 60 vídeos. Beleza? Esse é um desafio que eu sei que não vai ser fácil, eu estou... Tem tempos que eu estou querendo fazer isso, eu não estou conseguindo, mas eu falei assim, agora eu vou contar com os inscritos, porque na hora que eu me comprometer, eu vou ter que fazer. Certo? Então, está aí o desafio. Beleza? Bom, agora eu vou para o vídeo. Vou... É... Vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse vídeo agora, e aí eu vou fazer o próximo vídeo, já com esse trabalho. Certo? Ou melhor, vamos começar de uma vez, para não perder tempo? Melhor, não é? Bom, então, o assunto do vídeo é... Muitas pessoas estão regulando os instrumentos, fazendo o ajuste do tensor, a regulagem do braço do instrumento, só que o braço do instrumento, ele continua curvo. Certo? Ele continua curvo. Você ajusta o tensor do braço, certo? E o braço continua assim. Ele estava assim, aí você ajustou, ele melhorou, mas ele não ficou 100% reto. Por mais que você foi lá, e lubrificou o tensor, viu o vídeo de como lubrificar o tensor, você foi lá e lubrificou o tensor, e tal, e você regula ele, ele continua curvo, ele não fica reto de jeito nenhum. Ele já chegou no máximo ali, se conseguiu rodar ali, a bala do tensor, ele chegou no máximo, e ele ainda continua curvo. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o tensor, a rosca da bala do tensor, da porca que gira o tensor, a porca que gira no tensor, ela já chegou no limite, e aí você gira, e o braço ficou daquele jeito. E aí, o que que você tem que fazer? Sinceramente, o ideal nessa parte, é você levar o seu violão no tire. Por que? Porque quando chegar lá, ele vai receber o seu instrumento, ele vai ver se realmente, o tensor já está no limite, ele vai ver se realmente, você já lubrificou o tensor da forma correta, tá? Ele vai conferir esse espaço, por mais que eu já postei todos os vídeos, ele vai conferir esse espaço. Se você não viu esse vídeo, fica até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo, eu vou postar esses vídeos para você, que eu estou dizendo aqui, nesse vídeo, tá? Ele vai pegar o seu instrumento, ele vai pegar uma peça de madeira, e vai colocar junto aqui com o braço, certo? Ele vai tirar as cordas, vai pegar essa peça de madeira, vai pegar alguns grampos, e uns outros pedacinhos de madeira. Por que? Porque ele vai colocar a madeira, aqui assim, com os pedaços de madeira aqui no meio, e de acordo com a necessidade, cada caso que é um caso, ele vai prensar o braço do seu instrumento, fazendo com que o braço jogue para o outro lado, jogue para o lado, para a frente, para o lado das cordas, tá? E aí ele vai, depois que ele prensar, ele vai colocar ele numa temperatura, numa lâmpada de alta temperatura, para esquentar a madeira. E ele esquenta na madeira, de acordo com a pressão, a madeira vai ceder, óbvio que ela vai ceder, e aí ele vai deixar ela esfriar com o tempo, e vai tirar os grampos, os ajustes que foram feitos, vai pegar o instrumento, e vai avaliar para ver se realmente o instrumento voltou para o lugar, se o braço voltou para o lugar, tá? E se caso não tiver voltado, do jeito que ele quer, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a madeira de novo, colocar os grampos, e vai fazer o mesmo processo, ele vai repetir o processo, tá? Então assim, o ideal é você levar o seu instrumento, para que ele, o luthier, com as ferramentas que ele já tem, ele vai fazer esse processo, para poder fazer com que o braço do seu instrumento, volte a ficar reto. Beleza? Então, fica aí, essa dica aí, do braço do instrumento, tá? e agora, gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui embaixo, para mim saber o que você quer receber de vídeos, qual que é a sua dúvida com o seu instrumento, qual que é o problema que você está enfrentando com o seu instrumento, Para quê? Para que eu posso, para que isso me ajuda, pegar esse conteúdo, e postar vídeos para você, esclarecer na sua mente, todas as dúvidas que você tem no seu instrumento, aí eu vou separar, esse lote de dúvidas, e vou fazer vídeos, diariamente, e vou postar para você, até a gente chegar ao vídeo 60. Beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, vá aqui embaixo, dê um like, de positivo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e aquele amigo seu, que você viu falar essa semana, que está com um problema no instrumento, manda esse vídeo para ele, porque ele vai ver o vídeo, ele vai ver que eu estou querendo esclarecer as dúvidas, e vai deixar o comentário, assim, eu vou conseguir jogar mais conteúdo para você, e você vai esclarecer cada vez mais as dúvidas que você tem no seu instrumento. Beleza? Então é isso aí, fica aqui agora com os vídeos, que eu falei com você, deve estar aparecendo aqui do lado, ou aqui embaixo, e aí você vê como lubrificar o tensor, como ajustar o tensor, se você não chegou a ver, e qual é o limite do tensor, e eles devem estar aparecendo aqui para você agora. Tranquilo? Então é isso aí, valeu, um abraço, e eu te vejo aí nos próximos vídeos. Valeu! E aí, E aí, Abertura